Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skybox, eu coloquei no Hypixel, galera, eu ia gravar no MC Central, mas lá no MC Central, eu casei o T-Rack, que eu resolvi o T-Rack aqui. Ficou sem essa enrolação, bora lá, eu coloco a textura com o Bob Esponça, que eu fiz, pra quem quiser baixar, tem o Call of Duty aí no canal, tá? Vou colocar um kit pra nada. Ok, só... Ok, só... Ok... 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 O que é isso? O que é isso? Matei Eu acho que o cara foi 41, mas matei um O que é isso? 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 Não ia estar tempo, galera Mas sim, creio que é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, parça. Tchau. Tchau. Tchau.